Eu queria ter muitos amigos e ser um aluno razoável, porque os amigos são importantes para a vida, porque ser um aluno razoável não aprende alguma coisa, só ter amigos são importantes. Eu preferia ser um aluno razoável e ter muitos amigos, porque assim ia arranjar uma maneira de ser melhor aluno e eles podiam me ajudar. Eu preferia ter muitos amigos e não ser o melhor aluno da escola. Eu preferia ter muitos amigos e ser um aluno razoável do que não ter amigos nenhums, porque os amigos fazem parte de nós e eu gosto de ser feliz. Eu preferia não ter amigos e ser o melhor aluno, porque ser o melhor aluno quer dizer que és bom aluno. Eu preferia ser um aluno razoável e ter muitos amigos, porque assim ficaria mais feliz e ninguém gozava comigo. Eu preferia ter muitos amigos e ser uma aluna razoável do que ser a melhor aluna da escola e não ter amigos nenhums, porque se não tivermos amigos, a nossa vida é infeliz, estamos sempre sozinhos, não temos ninguém para nos ajudar nos nossos problemas e essas coisas todas. Eu preferia ser um aluno razoável do que o melhor aluno da escola, porque prefiro ter muitos amigos e brincar e a vida de uma criança não é estar sempre a estudar. Eu gostava de ser um aluno razoável e ter amigos, porque os amigos ajudam em qualquer ocasião. Eu não sei bem, porque para ser uma aluna melhor aluna da escola, tenho de estudar muito e em verdade porque eu não posso ter amigos e se eu tivesse muitos amigos e fosse uma aluna razoável, não queria, não podia estudar muito porque estava muito interessada nos amigos. Eu preferia as duas coisas juntas, preferia ser o melhor aluno da escola e ter muitos amigos, mas como a pergunta é só uma, preferia ser um aluno razoável e ter muitos amigos. Eu preferia ter muitos amigos e ser uma aluna razoável, porque não vale a pena ser uma aluna desfeita e depois não ter amigos com quem é que ia falar de ser boa aluna. Eu preferia ser a melhor aluna da escola e ter poucos amigos, porque o meu futuro depende de se sou boa aluna ou não e os amigos não me dependem muito do que eu posso ser quando for grande. Eu preferia ter muitos amigos e ser razoável. Eu preferia não ter nenhum amigo e ser a melhor aluna da turma, porque assim eu ia me orgulhar em saber fazer as coisas. Eu sou um aluno razoável e tenho muitos amigos e tenho vários amigos, brinco com eles, eu não vou chatar e não vou-vos contar mais sobre os meus amigos. Os amigos são uma vantagem para o nosso crescimento e é por isso que eu quero ser um aluno razoável, como sou, e ter muitos amigos. E já, se eu fosse, também não me importo ser um grande aluno e ter poucos amigos, mas o que eu quero mais é ser um aluno razoável e ter muitos amigos. Adeus! Eu preferia ser um aluno razoável, mas com muitos amigos, porque assim, se não tivesse amigos, ficaria triste. Eu preferia ser um aluno razoável e ter mais amigos, porque os amigos são importantes, mas a escola também. Eu preferia ser um aluno razoável e ter muitos amigos, porque se não tiver amigos, não tem ninguém como brincar no recreio. Eu, na pergunta, se preferi ser um aluno razoável e ter muitos amigos, ou ser o aluno melhor da escola e não ter amigos, eu escolheria ser um aluno razoável e ter muitos amigos, porque para mim, os amigos é uma das coisas mais importantes na vida. Porque é onde conseguimos, onde temos pessoas que nos ajudam, enquanto a inteligência não consegue fazer isso. Para mim, eu preferi ser um aluno razoável, porque para mim ter amigos é o mais importante. E aí Obrigado.